Olá, gravando. Boa noite, gente. Nono encontro do Possibilidades e olha só meus presentes de convidados de hoje. Oi, Marcos Castro. E Lully Kratme recuperar sistema, porque, né? Ela não pode ser só Lully Kratme. Eu tento, mas é um recuperar sistema por dia, então. Como pode ser mais divertido. Então, gente bonita, hoje o nosso encontro do Possibilidades vai falar de Sexiness. Essa energia orgásmica da vida que a gente tem tanto mal interpretado e mal identificado. Mas eu queria primeiro que nossos queridos falassem. Primeiras Damas ou Recuperar Sistema? Ou, Marcos, só para... Primeiro a gente recuperar a Sistema. O vencido do Bruto. Subverter a ordem, vai. Vamos lá, Marcos. Vamos subverter a ordem. O caos da nossa vida pode ser o caos da vida de vocês. Boa noite. Fico feliz de estar aqui com vocês, porque é algo que já faz um tempo que eu venho buscando. E até minhas leituras de... Acredito que de sexta até ontem, na verdade. Foram aqueles livros do Salão de Féminas e do Gentleman's Club, para dar uma apimentada nessa história. Digamos que as mulheres vão ser privilegiadas, porque eu li mais o Salão de Elas Féminas. Isso é a sua cara. Que isso. E eu venho aqui para trazer, digamos que, uma pitada infinita de caos, né? Para a gente fazer as possibilidades. Uma pitada infinita de caos. É uma pitada infinita de caos. E para criar mais facilidade, né? De uma forma, assim, mais divertida também. E já faz um tempo, já que eu trabalho com essas ferramentas. É engraçado como, através de um bate-papo, algumas perguntas, muitas coisas se resolvem, né? Verdade. Lully? Recuperando o sistema? Recuperando o sistema. As pessoas estão aqui perguntando para mim, no WhatsApp, o endereço do Zoom. Você pode publicar a sala? É, eu copiei agora, lá na nossa conversa. Perfeito. Ainda vai gente chegar. Quem se inscreveu na última hora, porque eu mandei o e-mail e até a última vez que eu olhei não tinham novas inscrições. E, possivelmente, agora apareceram mais duas pessoas. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é preciso? Sim. Mas fale de você, querida. Se apresente. Lully, não é recuperar o sistema, mas eu estou recuperando todos os dias o meu sistema. Todos os dias na minha vida, se eu não recuperar o sistema no meio da madrugada, de manhã cedo, eu continuo aquele mesmo caos. Então, eu troco o caos. Normalmente, esse cara que está aí, ele causa uma parte do meu caos no dia. A amiga que está aí, ela dá uma recuperada no caos, mas é... Quando o meu caos está saindo de água. Mas, enfim, uma das coisas que mais move a gente é a leveza e a diversão dessa vida orgásmica que a gente leva ultimamente. Eu acredito que nem sempre foi assim para todo mundo. Para mim, nem sempre foi assim. Eu tive muitos momentos de... Não é desse caos construtivo que a gente está falando aqui. Era um caos meu, um caos feio, um caos triste, um caos que não era um lugar legal de estar. Era pesado. Um turbilhão. E desde que a gente entrou no AXIS e desde que a gente... Que a gente tem as ferramentas e que a gente descobriu que cada ferramenta serve para um momento do dia. O caos virou... Virou a diversão. Quando a gente vê que o caos está chegando, a gente fala assim... Caralho, e agora? Que merda é essa? Espera aí. Vamos fazer pelo menos essa merda ser divertida? E aí, a gente tem esse orgasmico que a gente está falando. Porque até dentro desse caos, a gente tem a diversão, um aprendizado. E a gente acaba vendo as coisas de uma outra forma, né? E eu acho que mais ou menos é por aí a nossa linha. Eu acabei de comentar com a Lu hoje, por exemplo, que cancelaram um dos cursos das classes de AXIS que eu mais queria fazer. Que era a classe dos Gentleman's. Eu também. E aí, uma das minhas amigas AXIS me perguntou... Quer dizer, ela fez um comentário, né? Como é que brasileiro realmente não estava disposto a estar na classe dos Gentleman's? E aí, eu falei... Que clareza é essa que está faltando para todo mundo? Porque não necessariamente a gente está falando de que os homens precisam virar Gentleman's. Mas quanto conteúdo esses caras tinham e têm que trazer para a gente, que a gente agora vai demorar um pouquinho para receber. Mas foi um caos porque eu estava pronta para ir no fim de semana para lá, para ver toda essa classe, ver esse conteúdo. E agora a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Vamos esperar 2020. Após a tradução do livro, o segundo Romano me informou. E quanta diversão, com certeza absoluta, a gente não teria recebido dos três seres infinitos, cada um de uma parte do mundo. Quanta gente diferente, com coisas e processos diferentes, a gente não teria recebido. Mas está tudo certo. Como pode melhorar o que mais é possível? E vamos para 2020. Para a gente já começar a movimentar isso, a Lully trouxe uma energia autônoma aqui bem interessante, de quando a coisa dá aquela enrolada e a gente vai fazer aquilo divertido. O quanto da nossa vida a gente tem feito o problema não receber aquilo que a gente julgou desconfortável? E o quanto isso impede a gente também dessa energia rogástica? Porque se eu estou lá preocupado que eu não saio do jeito que eu queria, dá para relaxar? Dá para ter energia orgástica? Eu acho que não dá. E tudo que isso trouxe à tona, por deus milhões de vezes, vamos destruir e descriar. Sim, por favor. Se é errado, bom e mal, pode foco, todas as nove, curto, garotos e alentes. Ah, beleza. Tudo que nos impeça de buscar esse caos estando fora de forma, fora de estrutura, fora de linearidade, fora de concepidão, fora de conclusão, fora de definição, fora de estrutura. Vamos destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim! Se é errado, bom e mal, pode foco, todas as nove, curto, garotos e alentes. Uhul! Tá, então agora é só fazer o fechamento das apresentações, gente, é porque eu me emocionei lá, Lulia. Desculpa. Você queria continuar? Não, tô de boa. Lulia, você queria falar mais alguma coisa? Não, quero... Quero ferver. Ela tá quicando lá do outro lado. Aham, tô vendo. Um último comentário nessas apresentações. Esses dois, gente, são dois presentes muito lindos. Vocês que têm acompanhado possibilidades, quem tem assistido, sabem que todo mundo que tem vindo é uma super contribuição. Mas esses dois, assim, eles não são só uma super contribuição. Eles moram aqui, sabe? Aquela coisa, ó, ó, ó lá. E o Marcos. Lulia, que entra na minha vida com um presentão lá no Cop de Washington, no ano passado. E o Marcos em Buenos Aires, logo tipo um mês depois, né, Marcos? Foi isso, né? Cheguei antes, Lovão. Cheguei antes. Tamo tudo lá, junto. Seja por isso. Os meus alqueires no coração dela é bem maior que os seus. Não competição, gente. Tem pra todos nessa energia orgânica. Mas essas duas pessoas foram uma contribuição de um tamanho, gente. São, né? Todos os dias, sempre que a gente... O simples saber da existência deles é parte da contribuição, inclusive do possibilidade. Eu posso dizer pra vocês que não teria existido possibilidade se não fossem as duas figurinhas aí. Então, assim, já não era sem tempo que eles vieram. Como podemos ter mais disso, né? Mais disso. Então, você agora. Só você. O que mais você tem pra dizer pras pessoas que não te conhecem aí? Aham. Fala, Marcos. Eu? Não, você. Eu? Achei que era alguém do lado aqui. Pessoal, já tô envolvido nesse meio já faz três anos e meio, né? Com grande prazer que eu conheci essas duas loucas aí. Que mexeram muito com as minhas estruturas e até... É bem legal a gente observar como que elas mudaram. Não a Lully, né? Ela sempre foi louca. Mas a Luciane... Mas a Luciane quebrou muitas barreiras e vem quebrando, né? Quebrando, não. Eu diria que ela tá... Que ela ligou o canter pillar dela do caos e tá passando o carro em cima de tudo. E que legal, né? Como a gente pode ter mais contato com essas pessoas? Como podemos crescer mais só sendo o exemplo, sendo nós mesmos? Sendo essa diversão de ser nós mesmos? Particularmente, eu gosto muito desse tema porque ele me leva... Me remete muito, sim, nas passes de Barras. Eu vejo muito ainda o pessoal preso numa estrutura, buscando se adaptar. Ah, é que se eu fosse mais assim, eu poderia ser assado, eu conseguir isso. Então, como seria, né? Ser fora de forma, fora de estrutura, fora dessas conjecturas, pensamentos, sentimentos, emoções? Pra não falar sexo e não sexo, mas já falando. E como a gente pode criar uma realidade diferente, sendo nós mesmos? E é com muito orgulho que eu observo vocês e falo assim, puxa vida, não é difícil não, é só conversar um pouco mais com elas e ver esse movimento, sabe? Receber mais esse movimento. A Lula estava comentando sobre a questão do Gentleman's Club não ter dado turma aqui, mas eu fico feliz porque teve um movimento. Algumas pessoas foram mexidas e com certeza quando tiver, aí sim, vai ser uma turma muito grande. Na verdade, tem uma energia muito engraçada aqui no Zoom. Lu, é a primeira vez que a gente faz Zoom e a gente tem quatro homens na mesma sala. Quatro? Eu estou vendo três, né? Cadê o quatro? Você está esquecendo o Marcos, é isso, né? Ah, verdade. Eu estou vendo o Marcos e o... o Moço que... Não, eu já vi, eu já vi os três. Temos quatro na turma. Ah, está o Rafa. Ui, Rafa. Os outros três, né, no caso. Mais o Rodrigo. Tem o Rodrigo. É, o que eu tinha visto é o Rodrigo. E está vindo de fora. E agora entraram mais dois, né? Rafael e tem um precipo Dan. Dan. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Como pode melhorar tudo isso? E nós falando de Gentleman's Club. É? Demais isso. Então vamos para o sectioners. Bora lá. Quem começa contando aí? O que é sectioners mesmo? Gente, lembrem que vocês podem interagir a qualquer momento, né? Levanta a mão, ativa o som, manda a pergunta no chat se não quiser aparecer, porque vai ficar gravado, né? Vai para o YouTube. Então pode melhorar. Eu acho que você podia começar, amigas. Ah, então tá. Sim. Já tá no embalo aí, manda um abraço. Então, gente, a energia do sectioners, ela muitas vezes, ela tem sido muito mal interpretada, né? Dentro do axis, ou na verdade fora do axis. E pessoas às vezes que escutam, mas que não estão no axis, acabam percebendo isso de uma maneira equivocada, né? O sectioners tem a ver com essa energia da vida, da criação, essa energia que nutre, essa energia que, do carinho, do cuidado. E tem essa energia permeando tudo aquilo que é vivo. Crianças têm muito sectioners. Vocês percebem como a criança tá feliz com o corpo dela? Tá leve, tá brincando, ela não tá preocupada com julgamentos, ela é aquela energia. Aquela energia de vida, aquele pulso de vida, né? Aquela coisa que corre solta, que corre livre. E que é inspiradora pra gente também. Natureza, sectioners puro. Se eu for falar um pouquinho do meu lado, pensando no sectioners, o lugar mais prático, pra eu poder identificar e falar sobre isso, no meio do mato com os meus bichos. Pra quem não sabe, eu sou veterinária, trabalho com cavalo. e pra mim não tem uma outra explicação e não tem uma coisa mais sexual do que estar com os bichos. É onde eu posso simplesmente ser a pessoa mais feliz do mundo e tá tudo certo. E isso é o aprendizado que eu trouxe pra realidade que a gente vive hoje, né? Pro mundo que a gente vive hoje. E é uma das energias que eu gosto de trazer. É uma das energias que muita gente não conhece, né? E olham os outros seres, ou que seja a natureza, ou os animais, com olhos de, ah, tá bom, bicho, ah, tá bom, natureza. Mas, pra mim, é onde tudo se equilibra, onde eu consigo achar o meu ponto de equilíbrio. E onde muitas vezes eu convido todos os outros a poderem ser o sexualness de si mesmos. Porque a contribuição, ela vem da natureza. No meu caso. Óbvio que tem gente que gosta de cidades, prédios, megalópolis, e aí tá a pessoa ali no, tá ali no íntimo dela ser o sexualness assim. Mas existe essa energia que é um, a Lu tá falando de crianças e eu tô falando de bichos, né? É, pra mim é a vida mesmo. É essa coisa que nem você falou, talvez não... Bichos? Mas, enfim, quer dizer, talvez não bichos, também bichos, né? Mas a vida natural, pra mim, é muito sexualness. E quanto tempo eu tive dificuldade, talvez às vezes ainda tenha, de ativar isso em mim, ou de reconhecer isso em mim? Quantas vezes a gente tem matado, ou cortado esse sexualness, por... Pra evitar, por exemplo... Quando você tá sendo sexualness, verdade, você chama atenção pra caramba, né? Quantos de nós temos evitado essa energia pra não chamar tanta atenção? ou evitar qualquer julgamento, né? Afinal, chamou atenção, pode ser julgado, pode ser desejado, pode ser... O que mais é possível? Então, todos os lugares onde a gente vem evitando ser o sexualness, pra evitar o julgamento, pra evitar os olhares, pra evitar o desejo, pra evitar aqueles lugares que assustam você energeticamente. Vamos, do meu ponto de vista, eu vejo o sexualness, né? Ou... Eu convivo um pouco observando a falta dele, quando as pessoas perdem a diversão nas coisas, ou a incrível capacidade de ver alguma coisa e estar aberto para receber daquilo. Igual você falou que esse livre fluido do movimento da energia, eu achei bem legal essa... A forma como você explicou como um movimento, né? Uma energia que tá em intenso movimento. E eu vejo as crianças e aí qualquer coisa que você faz com criança, criança tá rindo e... Como a gente perdeu essa capacidade, né? Porque a gente tem que ser sério, as coisas funcionam... Não, Marte! As coisas funcionam com a gente se for por obrigação, se tiver uma pressão e... Começa a haver muito julgamento, prendendo essa energia. Então, todos os locais que estamos impedindo de ser esse sexo e movimentar a energia de um local simplesmente por estarmos lá. Se permitem destruir descriar? Sim! A Silvia colocou aqui um comentário interessante. Às vezes me pego carrancuda. E sabe quando ela fala isso? Sabe qual foi a energia que veio pra mim? A imagem? Sabe aquelas carrancas do Nordeste do Nordeste, vocês já viram? Uma máscara, uma figura esculpida na madeira que é aquela coisa fixa. Então, quantas vezes a gente tem usado essa carranca como máscara? Blindagem. Blindagem que nos impede de receber os sectioners dos outros e de ser o nosso próprio sectioners. Vamos estudar e criar tudo isso, por favor? Sim! Uh, ok, pode. Vou acabar engasgando com o vinho aqui, tá, gente? Quer falar, Silvia? Quero. Então, às vezes eu me pego carrancuda mesmo, pensando o que é que essas pessoas estão achando graça disso? E eu me julgo em relação a isso, porque eu acho horrível. Por quê? E em outros momentos eu sou super, sabe, de bem com a vida, divertida, faço graça e não sei o que acontece. Interessante. O Marcos tá rindo. É. Eu nem me pronunciei porque eu fiquei esperando o Marcos falar alguma coisa, porque nesse momento é ele que entra. Dupla personalidade. Todos os locais que criamos uma pessoa exata e adequada para estar em determinado lugar, em determinada situação, que nos impede de receber mais daquilo. ou sermos nós mesmos. Se permite descrever tudo isso, por favor. Uau! Sim! Só quem pode. Posso completar uma coisa? Não sei se tu vai seguir. seguir. A gente recebeu um áudio de uma conversa do maestro, do Dr. Dan, no grupo lá do Be Different, Stay Weird. E é uma conversa dele com a Katrina, onde eles falam daquela pessoa que às vezes sai da gente, que é a pessoa que manifesta todos os padrões. E que ele usa um termo que eu fui procurar no funcionário porque eu não sabia, third person, mas é tipo pessoa com cor, mais ou menos assim, que sai e é ela que atua em alguns cenários como se fosse um mecanismo de defesa. Pode abrir o seu áudio, Silvia, porque eu vi você fazendo um gesto, mas eu não entendi nada. Pedido! Pedido! Mas o que me chamou a atenção na conversa é o quanto são alguns gatilhos, entende? Então teria que ver, por exemplo, no caso da Silvia, o que que faz que ela falou em alguns momentos eu sou divertida, eu tá tudo bem, em alguns momentos não e aí me veio acendeu essa, será que tem algum gatilho aí em um ponto de vista ou algum processo, enfim, alguma coisa por baixo que é essa pessoa que vem tipo sai daí, né? Eu que mando aqui nessa parada toda. caso seja. Vamos destruir, descriar todas essas pessoas cocô que a gente tem escolhido ser pra evitar o section nesse, pra evitar a diversão, pra evitar a alegria, pra evitar a risada. Vamos destruir, descriar? Sim. Vamos embora. Olha, a fotinha já deu outra contribuição aí. Eu fiquei pensando no que a Silvia tava falando e eu também me vi em algumas situações numa, nessa carranca, né? Desde criança, eu sempre ouvi do meu pai aquelas típicas coisas, né? Ah, o trabalho tem que ser levado a sério, você tem que trabalhar muito sério porque você tem que ser respeitada. Da minha mãe eu ouvia seja a mulher no trabalho que eu nunca fui. E durante muito tempo eu vestia de manhã cedo o personagem da médica veterinária que trabalhava nos lugares e que eu tinha que impor a minha... O quão responsável eu era o quão respeitado eu devia ser e a maior parte das vezes eu escutava das pessoas assim, depois de um tempo nossa, quando eu te conheci você era muito brava e eu escuto isso ainda às vezes. Muitas vezes eu não consigo tirar esse rótulo da minha cara, mas hoje eu sei o quanto isso é uma zona de conforto onde eu tô experienciando aonde eu tô indo e aonde e quem são as pessoas mas eu não posso negar que isso foi a vestimenta que eu usei durante muito tempo e hoje as pessoas com quem eu trabalho falam assim é muito mais gostoso trabalhar com você agora porque você entra dando risada das coisas sai dando risada porque o que que eu vou fazer eu não tenho que ir trabalhar quer dizer eu não precisaria mas eu amo o meu trabalho então às vezes é um marco de ir trabalhar seriamente vestida de veterinária aí eu vou e eu falo assim cara quando eu vejo as pessoas de mau humor eu falo assim cara como eu sou feliz e fodida da vida porque vocês estão se fodendo aqui e eu tô me divertindo eu venho de vez em quando então é aquele negócio muito louco trazer a diversão pra dentro daquilo que você tem a obrigação dessa realidade de fazer ou de na hora de perceber que você tá carrancuda de falar assim opa caralho peraí vou fazer graça de mim mesma que merda é essa que eu tô fazendo por que que eu tô de cara feia já tô no inferno mesmo então eu vou dar risada vou dançar com o capeta vou beber vou fazer o que tiver que fazer assim pelo menos a gente dá uma jogada no dia né trazer a brincadeira e o sexualness pra aquela coisa que a gente já notou porque Silvia se você notou que você fica carrancuda você já tá olhando pro entre aspas problema que você tá achando então agora só depende de você olhar pra isso e falar assim peraí que merda é essa o que que eu tô criando com essa com a carranca que eu tô fazendo o que que isso me alivia no dia nada então peraí que escolhas eu tenho aqui mais divertidas né tudo que não permita ter total clareza com isso vamos destruir de criar sim sim pode e outra tá só essa fala da Lully também me traz uma outra energia aqui Silvia e será que você não tá se julgando por isso e se eu pudesse simplesmente escolher quando essa carranca tem que vir usar ela a meu favor porque que eu tenho que julgar isso também né mas julgo e se for a carranca nessa hora que vai criar mais pois é vivendo e aprendendo acho que o ponto é estamos consciente de que estamos escolhendo a vestimenta como a Lully colocou o que que tá de errado com o personagem e se não tiver nada certo ou errado foi uma escolha e qual é a contribuição maior naquele momento naquele cenário qual a energia que se requer todos vocês já ouviram no Axis e falar quanto precisa ser às vezes a energia de matar ou alguma coisa assim é energia essa posição do eu faço né é essa que executa e que elimina inclusive pontos de vista e limitações se não eu não consigo é o que se requer pra que a gente tenha total clareza de quando estamos escolhendo as vestimentas e as carrancas as máscaras e usando escolhendo elas exatamente quando elas criam mais é qualquer pode e tudo que nos impeça de perceber isso vamos destruir desse criado por favor sim uhul chega ele revirou os olhinhos olha gente eu gosto de falar também fala aí gente fala aí nossa tá caindo tanta coisa que eu quando eu tinha mais ou menos uns oito nove anos eu fui molestada pelo meu avô e eu me sentia culpada por isso então sabe quando eu fui me trancando dentro da caixinha eu achava que era por minha culpa isso e foi vários anos até eu perceber que não era a minha culpa e sem contar isso eu trabalhei também durante dezoito anos em um banco onde eu era gerente de contas em um meio só de homens então eu comprei esse ponto de vista que pra eu ser aceita e respeitada eu também tinha que ser carrancuda tinha que ser brava eu tinha que vestir aquele personagem da gerente e trabalhar e com isso eu fui ficando tão amargurada gente e agora vocês estão falando aí eu tô vindo tudo o problema é quando a gente confunde o personagem com quem veste o personagem é mas aí foram dezoito anos que eu acabei me tornando isso e agora faz um ano que eu tô saindo e o negócio grudou de uma tal forma que eu me tornei esse personagem já não sabia mais separar quem que era a Zeise e quem que era a pessoa que ia trabalhar já tava tudo assim né tudo junto todos os lugares onde a gente tem solidificado as nossas escolhas de 10 segundos pra vida inteira vamos de estreia e criar sim nada mais do que o processo que o Marcos trouxe desde o início né sem forma sem estrutura sem significância sem linearidade sem concelicidades e mais alguma coisa que eu sempre esqueço conclusões definições vamos de estreia de esquelas novamente pelo visto né que tá surgindo vamos seguir limpando limpando isso só quem pode é uma pessoa colocou um negócio muito muito legal aí que é aquela ferramenta da quem pertence isso então assim enquanto a gente vem pegando a realidade das pessoas e sempre buscando se precaver nossa tem que eu tenho que estar mais precavido o pessoal fala que eu não tô muito esperto não tô muito ligado e acaba que a gente se fecha ao todo né e aí as coisas acontecem na nossa frente e a gente não permite receber nada e cada vez fica mais rígido isso e até que você vai dar conta de que aquilo é seu ou melhor que não é seu você já construiu tantas coisas tantas carapaças uma forma assim muito como a Luciana bem colocou solidificou então todos os locais que a gente estiver solidificando e criando razões para se precaver razões para se proteger defesas imensas proteções muros que não nos permitem por assim dizer correr riscos permitem descrever descrever tudo isso sim em todos os locais que a gente ainda continua mantendo a incapacidade de ver a diversão porque o local requer que você seja sério e que se você não for sério você não vai ser respeitado se permitem descrever descrever tudo isso falou sim pode fazer os caros caros eu tenho eu tenho ficado com uma mente terrível porque as vezes como disse o Marcos aqueles lugares onde a gente comprou que não pode se divertir muito só que gente eu tenho aprendido a rir por dentro de um jeito que vocês não tem ideia as vezes eu não posso gargalhar do lado de fora mas é difícil até pode pode para isso também pode pode para isso também porque eu ia ser a primeira é tipo entrar no elevador entrou no elevador eu ia ser a primeira dar gargalhada na cara de alguém tá com cara feia caraca meu não entra no elevador não entra olha eu costumo falar que cara feia é fome então se você tiver algum salgadinho enfia na cara da pessoa ou dor de barriga vai entender aconteceram duas situações que eu acho legal comentar a primeira é que uma vez eu fui fazer barras numa pessoa que era dona de uma academia e aí tinha toda uma abertura para promover um serviço dentro da academia e aí eu fiz as barras nela e aí o meu amigo querendo me ajudar encantador ele chegou e começou a falar com a tia dele não tia porque esse negócio aí muda vidas e blá 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 e sei lá o que e falou um monte de coisa e aí uma hora eu ri deu uma risada assim no meio da conversa dele eu dei uma risada não uma gargalhada desagreirada mas eu ri e aí a mulher também riu sabe riu assim a gente continuou conversando eu fui embora aí chegou lá fora um amigo virou para mim e falou cara você é doido você está falando do seu serviço e você está rindo você não tem respeito com o que você faz não olha para quem que ele falou isso a minha vontade maior era jogar ele na rua e passar com o carro umas oito vezes assim mas deixa quieto aí eu só virei e falei cara deixa eu te falar se eu falo para pessoas que eu promovo alegria na vida delas com as barras eu não vou rir é isso mesmo que eu estou entendendo aí ele cara se você não quer uma dica tudo bem ele não soube receber né tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem ficou de boa ele ficou super remoído naquilo doído ai meu Deus ok e a outra situação eu estava no meio de uma terapia e aí o cara estava arrebentando meu peito com terapia corporal e tal aí ele parou de arrebentar meu peito tal ele falou assim por que que você ri de tudo toda hora que eu te vejo você está se divertindo você está rindo aí eu falei ué mas eu vejo que o mundo é sério demais e com isso eu posso abrir portas eu posso movimentar uma energia do local e você mesmo falou o terapeuta do olho dele você mesmo falou que em alguns momentos quando trava a terapia você faz uma piada você faz uma brincadeira e aí a pessoa se abre e você pode continuar o processo e às vezes até ir mais fundo do que você encontrou um bloqueio ali a resposta do terapeuta um senhor já faz muito sentido isso que você falou eu fiquei com dó dele porque ele estava com a fala pronta assim para falar isso é uma máscara isso aí tipo assim resumindo você não pode ser feliz o tempo inteiro você só pode estar doente se você for feliz o tempo inteiro interessante ponto de vista e tudo que isso trouxe à tona por Deus ilanhas de vezes vamos descrever por favor sim uma vez aconteceu um negócio bem engraçado também estava com uma facilitadora de fora e eu levei ela para comer uma esfirra aqui em Goiânia e aí quando ela foi comer essa esfirra ela ficou em silêncio por muito tempo eu falei nossa deve ter achado uma porcaria né porque a bicha está esquisita aí toda calada aí eu falei tudo bem aí ela falou assim eu estou tendo um orgasmo comendo isso aí eu falei caramba como eu posso como eu posso sobrequirar isso diariamente em vários momentos ela relatou isso que a gente tem muito orgasmo essa energia desse prazer assim sabe de estar se presenteando é muito comum isso quando a criança recebe um presente aquela alegria aquela euforia assim que ela simplesmente você simplesmente expande né e que ela falou que sente isso comendo sente isso olhando para o tempo como essas duas doidas aí gostam muito de falar de mágica ontem eu estava subindo com um carro e de repente eu só vi as nuvens assim um facho de luz saindo pelas nuvens que era cerca de 5 e meia estava te enviando está mais quente se fosse você com certeza é baby dragon te conhecemos e aí o quanto de nós ainda continuamos planejando ou mantendo a nossa vida na mesmice na normalidade no menor com medo de perdermos o controle e tudo ir por água abaixo e tudo que isso trouxe a tona por 12 milhões de vezes vamos destruir descriar sim por favor esse Rodrigo está curtindo demais esse negócio aí ele está ele está pura energia orgástica agora eu só vendo ele vibrar aqui um brinde a tudo isso tá xalão 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 não xalão não xalão não xalão gente e falando no que o Marcos está trazendo vai ser mais divertido tudo isso a Lully está resetando o sistema dela aí eternamente xalão não xalão não hoje eu vou resetar mais cedo pelo jeito gente e o que é essa energia orgástica na vida de vocês Marcos já falou de algumas pessoas mas e tu Marcos na tua vida o que é essa energia orgástica eu costumo falar que eu tenho um negócio com a água sabe praticamente eu terminei um relacionamento por causa da água um? graças a Deus agora você sabe o tanto que eu sou agradecido à água mas tudo bem eu gosto de falar que assim eu estava num relacionamento que não era uma contribuição para mim nem eu para ela mais e aí eu falei assim não vou tomar um banho para te deixar em casa ela está bom aí eu entrei no banheiro liguei o chuveiro a água bateu mudou tudo assim levou tudo embora então assim para mim uma coisa assim que é bem orgástica é uma coisa que eu me sinto muito bem que eu sinto como se meu corpo ele estivesse ganhando assim muita energia energia mas uma energia no princípio como se fosse uma bateria recarregada é quando eu me envolvo com a água seja uma água de chuveiro seja uma cachoeira seja praia e o mais legal é que não preciso de sal grosso eu não preciso de flores simplesmente oferenda é o que movimenta tudo precisa ficar lá com os braços abertos e falar ia manjar é nóis e pular e chalonal no mar nada simplesmente fala ali de boa isso é total verdade tem dia que eu ligo pra ele e ele fala assim ó depois a gente fala eu vou entrar no banho agora aí você fala mas agora ele fala tchau ele desliga e vai pro banho dele mas você só fica assim mas não era nem hora do almoço que horas que é isso que ele tá indo pra piscina agora ele simplesmente desliga e tchau ele vai pro banho dele e acabou tem conversa pelo menos ele é limpinho no meu interessante como seria esse nosso cheirosinho eu passei um hidratante e um perfume só pra estar nessa chamada eu pensei assim se eu tivesse se eu tivesse cheiroso e muito bem comigo mesmo como se que essas pessoas poderiam receber a mais de mim uau e se isso for parte do convite da energia orgânica se a gente tá bem com a gente que a gente contribui mais pros outros independente se é com hidratante se é com banho se é sem banho tudo que não permita que reconheçamos esses depostos e esses presentes diários que podemos criar a nossa vida eu gosto de falar assim pras pessoas que a felicidade a diversão ela tá digamos que ela tá mais mais próxima e e é mais simples do que as pessoas colocam eu vejo assim as pessoas falando muito assim nossa mas é tão difícil isso né tava na conversa no almoço com três mulheres que tinham acabado de separar aí você imagina como pode melhorar e aí ela se aclamando e falando e eu falei assim gente mas o que vocês fazem pra se divertir? não você tem que entender Marcos que isso é difícil isso é complicado não é assim e como seria ser assim e bem mais fácil ainda sabe fazendo uma atividade boba uma atividade simples e mudando tudo eu gosto de falar pros outros que quando eu tô grilado eu jogo ovo pela janela não não dá tá vendo aquilo ali é uma árvore ó esse negócio preto aqui aí eu jogo o ovo lá quando o ovo tá podre né eu não fico jogando o ovo lá pelo amor de Deus aí eu jogo o ovo lá não o ovo apodrece ué porque tem o ovo o ovo tá todo zoado você vai quebrar o ovo cai um caldão esquisito eu já jogo pela janela e aí é uma felicidade que eu tenho simples assim sabe e poxa quantas coisas a gente brincava ria se divertia quando a gente era criança que a gente acredita que não é possível mais resgatar ou que a gente não tem mais idade pra isso ou que pelo amor de Deus hoje em dia eu sou uma pessoa bem sucedida eu não posso mais fazer essas coisas tudo que isso seja multiplicado por Deus e leões ombres destruídos criando sim não joguem ovo pela janela tá só para as pessoas que sabem que são muito boas de arremesso eu já fui lá embaixo algumas vezes e vi que todos eu acertei a árvore tá a árvore se hidratou com aquela gema de ovo mas assim o quanto o quanto a gente pode fazer e trazer para a nossa realidade coisas simples que a gente fazia que divertia a gente sabe a outra colocou por isso que o setor universitário é sujo que desgramada né vai me denunciar então assim busque a diversão com coisas simples uma coisa que eu gosto de fazer muito assim quando a Lully falou dessa questão num turbilhão com confusão de pensamentos fica aqui uma ferramenta para vocês que mais recente que eu trouxe ela atona quando vocês estiverem muito usando o não sei no dia de vocês como seria vocês usarem um, dois, três, quatro, cinco e dar esse reset que a Lully recuperando o sistema dá só brinquem com isso faz um, dois, três, quatro, cinco e vê que de repente sua mente fica limpa você volta ao normal e busca esse centro aí o que faz com que você se mova eu particularmente eu não gosto de usar as palavras equilíbrio estabilidade é segurança porque eu acho que isso não tem nada a ver com o caos mas isso é só interessante do ponto de vista mesmo até se vocês quiserem a gente pode organizar um próximo ozô próximo não mais pra frente ozô pra falar sobre essas coisas que eu acho que a gente a gente tem tantas ações buscando isso que no final das contas a gente não vive é verdade e se limita ao menor a menor partícula de nós pra como eu falei antes manter o controle quanto nós temos e tudo que se trouxe à tona e toda a seriedade que veio com isso por Deus e Lange de vezão a seriedade que há sim fucking pode quantos de nós temos então buscado a segurança a estabilidade o equilíbrio que mais tem estabilidade equilíbrio e segurança pra manter a menor partícula de nós e evitar a verdadeira energia orgástica o verdadeiro sexo 24 horas por dia 7 dias por semana vamos três criar por favor sim por favor a vibração sensacional rodrigo vai ser gratidão rodrigo gente eu acho que eu tenho quando a Lu comentou quando ela falou de mim e do Marcos na verdade a gente eu acho que surgiu quando a gente se conheceu quando a gente estava os três juntos surgiu uma energia diferente eu e a Lu a gente dá risada das coisas há muito tempo mas a gente também fala de coisa séria e tudo e o Marcos foi a pitada de leveza na vida da gente que as vezes quando a gente leva o assunto pra densidade ele olha pra gente e fala assim cagou ele jogou o ovo podre ele joga um ovo podre na gente em cada uma das duas e fala enquanto vocês não tomarem banho vocês não voltam aqui e eu acho que um de repente não é nem assim é um exercício legal ou sejam ou procurem essa leveza que ele traz pra gente porque muitas vezes eu não sou essa leveza e aí eu falo peraí o que eu preciso aí eu falo assim ei tá aí do outro lado e aí ele fala assim que que foi aí quando ele fala que que foi aí eu já falo assim porra pronto tá tudo bem agora tá tudo legal e aí você as vezes a gente não consegue ser porque a gente tá dentro do turbilhão ali vendo a a nhaca rolar só que você tem uma outra pessoa que é essa energia de leveza o Marcos por exemplo ele não é um cara que passa o dia inteiro fazendo piada besta né ele vira pra gente e fala assim você já se olhou hoje? aí você para e fala que pessoa no mundo ia me falar isso nesse momento? aí você fala tá bom é verdade né então ou procurem ser essa energia de leveza tragam pra vocês mesmo essa energia de leveza que muitas vezes uma outra pessoa vai depender desse seu momento de leveza pra mudar a vida dela é muitas vezes quando a gente tá num estado caótico que a gente não tá vendo a leveza daquilo ele traz a leveza e a gente consegue simplesmente assim falar tá certo tá tudo certo e às vezes quando tá acontecendo alguma coisa o outro é aquela pessoa que traz a leveza né muitas vezes a gente simplesmente liga e fala assim oh você já viu a cor do céu hoje? sem sentido nenhum mas aí outra pessoa fala assim nossa você tá bem louco o que que foi? pronto acabou tudo que tudo que tava denso pesado chato acabou de mudar então se de repente vocês puderem ser essa contribuição dessa dessa gracinha dessa leveza dessa diversão é é muito legal pra vocês e pra todo mundo não precisa passar o dia aprendendo piada besta mas é só é ser é simplesmente ser a section é simplesmente estar presente consigo mesmo saber aquilo que o seu corpo requer saber aquilo que o seu ser requer a partir deste momento tá tudo leve tá tudo tá tudo divertido que espaço é esse né de estar com o outro quando você tá nessa leveza também o que se cria mais é que a Lully falando e me vieram um milhão de outras coisas gente mas um um dos pontos é quantas quantas vezes a gente também tá criando todas as nossas nossas relações nosso dia a dia nesse peso e não nessa leveza que é da section então quanto mais a gente poderia criar e nutrir na gente e nos que estão em nossa volta se a gente pudesse escolher os section e a leveza e o que impede da gente também perceber quanto a gente já é isso bem que cada vez que a gente reconhece a gente cria mais vamos destruir de criar todos os lugares onde a gente não tem percebido que a gente é a section nesse também que a gente é a leveza onde a gente escolheu isso e não reconheceu sim um pouquinho pode pensei que ele não queria é nossa foi tão leve esse processo desse ouço então é redondo e tem mais um negócio e o que impede a gente de se divertir com o caos porque a gente está falando do caos e como se a gente está nesses momentos onde dá uma opa onde eu estou parece que foi atingido e a gente faz disso algo pesado o que se requer para que a gente possa se divertir com o caos talvez o que é isso vamos destruir a gente criar tudo o que impede que a gente se divirta com o caos sim por favor olha nossa está acontecendo tanta coisa engraçada na minha vida eu acho legal assim que o Access ele me ajudou muito nesse ponto que a Luciana estava falando para a gente reconhecer isso diariamente e como seria se diariamente as coisas acontecerem com vocês e no lugar de vocês irem por cara que merda que eu fiz ou falar assim nossa podia podia ter escolhido umas coisas bem melhores que isso se você falar assim você pode falar simplesmente assim eu vou ter uma história muito boa para contar para os meus amigos isso sabe poxa todas as coisas bacanas coisas divertidas uma coisa acontece com a gente a gente tem peso por exemplo eu estava conversando com um amigo e a gente estava estacionando aqui na garagem que ele mora que ele é meu vizinho e o irmão dele também é meu vizinho e o carro dele estava com uma batida sinistra assim do lado sabe eu falei assim cara seu irmão continua sendo uma bosta de motorista né e aí ele ficou rindo e falou assim é velho o pior é que ele não conta nada para ninguém eu falei poxa por que o cara não vem com uma história traz essa história na roda todo mundo ri e tira aquele peso aquele alto julgamento da pessoa de tipo assim caramba eu bati de novo o carro como eu sou péssimo motorista por que ele não faz uma piada com isso né e sai desse péssimo motorista e pode virar uma piada o que que é isso isso aí isso aí ai 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 como pode melhorar mas é isso tudo eu quero agradecer quero agradecer muito você gente eu tô tendo uns insights aqui eu fico pensando quanta merda eu fiz mas por que que eu continuo escolhendo essas bostas pra você falar pra gente aproveita e conta senão não tem graça pra você pôr na mesa essas coisas assim né ai ai a melhor parte aqui eu mesmo tô risada de mim como pode melhorar o Rodrigo colocou isso agora aqui no bate-papo ri da gente mesmo ri da nossa importância pessoal ai ai e se nada for tão importante né gente tão significante o quanto a gente tem feito vital valioso e real sobre tá certo sobre acertar sobre ser sério doutora recuperar o sistema vem atender meus cavalos é muito sério afinal ela fala no mundo inteiro no Brasil todo e o mundo inteiro sobre selas sobre cavalos e cavalos como ela vai ser alguém com tanta história divertida pra contar não e uma das coisas que mudou muito é que quando eu comecei a quando eu entrei no AXIS eu já trabalhava dando aula palestra eu comecei a colocar as ferramentas de AXIS dentro das palestras e eu me lembro que tinha que tinha homem que brigava comigo no meio da palestra e ai eu falava dentro da minha cabeça eu falava assim caralho cala a boca você é louco e ai eu falava assim nossa que interessante seu ponto de vista não ai a pessoa falava parava e falava assim mas o que ela quer dizer com isso que mulher irônica e ai o auditório inteiro parava e eu cruzava o braço assim nossa muito interessante seu ponto de vista e acabava e ai hoje em dia eu falo eu tenho que falar de corpo humano né e ai as vezes é uma situação meio complicada porque o pessoal da veterinária ele não é muito aberto a entender o corpo humano eles acham que entendem tudo de corpo de bicho mas de corpo de humano não ai eu falo assim ah você acha que mulher quer sentar na cela e bater a pepeca na cela ai já faz assim primeiro faz assim e depois todo mundo começa a rir ai quando começa a rir você pronto acabou acabou tá tudo certo agora agora você pode falar de bater a pepeca na cela que tá tudo certo que tá tudo lindo acabou ai vira uma leveza vira uma diversão e ai é muito mais confortável muito mais gostoso pra todo mundo aquele momento com certeza eu queria eu queria muito ver uma palestra sua sabe fazer umas perguntas bem bizarras assim pra ver você respondendo e falar assim porra é essa eu devo ser bem diferente porque nas minhas palestras é assim caralho ai eu falo ups caralho né caralho mesmo puta que pariu falei merda falei palavrão na palestra ai meu deus tá tudo certo tá tudo certo tá tudo bem o mundo vai caminhar mesmo assim ninguém vai morrer todo mundo falou um palavrão na vida eu falo todo dia na aula essa história do palavrão é engraçado né quando você solta um porra cara vai se fuder como é que você pensou nisso o cara as pessoas é hoje em dia eu gosto de dizer pras pessoas que é engraçado como você pode falar qualquer coisa pra uma pessoa que ela vai receber sabe as vezes você só precisa mexer nessa forma e eu uso muito assim a comédia a brincadeira brincar pra dizer algumas coisas que eu quero que eu realmente desejo sabe e é uma forma também de você tá colocando pra fora algumas coisas que a gente fica mantendo e esses autos julgamentos sabe então fala uma outra coisa também é permitir se receber julgamento sabe sim não sei se você algumas pessoas talvez não saibam estão aqui mas é uma regra isso se você recebe um julgamento se alguém fala alguma coisa pra você e você recebe você não aceita que é o que pegar aquilo mas com ressalvas e você nem rejeita já rebate se você simplesmente recebe é cinco mil dólares tá a gente tá falando de dólares na sua conta pode melhorar e a cada momento que a gente quer ser o chile quenta o chato o enjoado do momento da pessoa falar algo que você fala não concordo quem é você parabéns você está perdendo dez mil dólares então a matemática não a matemática não ajuda muito recebeu um e evitou outro ficou cinco mil no negativo e agora cinco mil no negativo então por isso essa importância eu vejo assim do do section do que as meninas falaram de brincar de vocês trazer essa brincadeira trazer esse espaço de leveza de ser vocês mesmos de uma forma muito divertida ou buscar o que que é divertido em você o que que te diverte e trazer isso pra essa realidade gente o section passa pela própria alegria de estar no planeta meio interessante ponto de vista né então se tem uma roupa que vai te fazer sentir mais alegre mais divertido mais sexy mais o que for teu corpo tá feliz com aquilo teu section honest tá lá se é ir dançar caminhar na praia se é comer sei lá lembrei agora daquele polvo lá de Washington que eu nunca esqueci aquele polvo hoje eu comi uma rabada com molho de vinho tava ruim viu nossa todo mundo terminou o bacalhau deles e foi avançar no meu prato ah mas eu queria tanto provar essa rabada todo mundo queria provar tá bom vocês querem me arraba tô vendo só o Dan comer aí tô só vendo o prato delicioso que ele tá comendo matando a gente de inveja de fome essa hora da noite aqui pra você ó aqui ó pra você em breve eu vou estar no churrasco que você vai ver tá os gramados Lu sabe o que eu lembrei agora oi é gente quem tiver aqui ou quem for ver o zoom mais tarde conheçam uma amiga nossa no facebook no instagram procurem a selena é ah sim totalmente sessioners e energia orgástica pra todos os lados é a gente tá falando é eu nem vou falar das últimas mutações da selena assim mas eu vou falar da nossa primeira experiência minha e da Lu a gente tava em Washington a gente não se conhecia de repente numa classe americano e indiano tinham quatro bichos esquisitos né quatro bichos esquisitos eram duas brasileiras com o mesmo nome óbvio eu não uso o mesmo nome que ela pra mim é bizarro porque eu não sei se é Luciana eu só sou a Lully e aí a gente tinha um australiano que era neozelandês neozelandês essa pessoa mais estranha e bizarra da sala e a mais louca do mundo era a selena selena é belga e em três dias a nossa vida foi assim o caos mais divertido do mundo todas as vezes que a classe ficava densa que a classe pegava pesado que os processos do Gary matavam a gente e a gente parava e olhava aquela merda que a gente tava criando na própria vida a selena trazia essa diversão essa energia que o Marcos traz pra gente mas vestida numa roupagem feminina ela tirava a gente no fim do dia da aula que tinha sido densa e pesada quem fez um cop já sabe que que ele não amacia que ele pega a gente de marreta dá mais o Gary pra gente pra dentro de um supermercado e ela fazia teatro ela saia vestida com as roupas mais bizarras que a gente tinha visto ela saia com chifre de unicórnio com tiara de mini com guarda-chuva LGBT achando o máximo era assim e a gente olhava pra aquela pra aquela energia orgástica dela e a gente só recebia durante três dias a gente recebeu uma retada do Gary durante um dia inteiro e no fim do dia a gente recebia aquela energia dela a gente olhava e falava assim você não passou pela mesma aula que a gente passou não não a gente entrava na loja e fazia assim ai vamos comprar uma coisa pra comer ai vamos comprar uma roupa um pompom colorido uma tiara de franja de arco-íris e a gente falava assim cara onde a gente o que que a gente tá perdendo de não se divertir tanto quanto ela tá se divertindo e desde que a gente conheceu ela ela mudou a nossa vida hoje em dia ela é uma das pessoas que posta quase todos os dias de manhã o café café da manhã pelada na varanda dela ela é gordinha mãe de três filhas três filhos meninos o marido dela é um cara que não é Axis e é Axis ele fica lá pagando as contas dela de Axis e ela se difere e todo dia de manhã cedo ela posta a foto pelada tampando o seio com uma xícara de café bom dia pra você do meu jardim tomando um café da manhã pelada no meio de Bruxelas no meio da Costa Rica e ela desafia a gente a fazer o café da manhã com ela desse jeito e a primeira vez que ela postou uma foto pelada foi antes dela ir pro cop de Washington com a gente metade das pessoas do Facebook dela falaram assim você é maravilhosa perfeita que coragem não sei o que a outra metade falou assim olha eu não posso ter amigas como você no meu Facebook e ela fez o que? aqui pra vocês ela fez o que? continuou postando todo dia a mesma coisa todo dia ela tá postando só falta ela colocar o dedinho e ela se diverte ela ela é maravilhosa ela tem uma vulnerabilidade fantástica ela recebe os julgamentos e ela olha pro julgamento e fala assim caguei pra você julgamento tchau vira página outro mais um e ela é a energia do sexualness em corpo em ser em alma em cabelo cada hora um cabelo diferente roxo azul vermelho é aquela coisa que ela tá ali olhando pra sua cara sorrindo querendo te dar um abraço suada nojenta de dançar a noite inteira e ali ó falando a maior besteira do mundo então se vocês quiserem assim pegar uma pitadinha desse sexualness gringo aí procurem a Selena cara vocês vão vocês vão fazer assim pelo menos uma vez no dia vocês vão dar risada e falar assim eu não preciso de nada difícil eu não preciso de nada pesado pra minha vida quanto você tem julgado seu corpo que te impede de ser o verdadeiro sexualness que você verdadeiramente é vamos destritificar isso aí tudo sim fucking pot veio um negócio bem legal aqui na minha cabeça é dale compartilha com os amiguinhos meu Deus foi tanta coisa que a Luna falou veio tanta coisa que deixou trazer ah tá ah tá o caramba não veio não qual que é John? tá tudo bem? ah já sei nunca tive cozido desse jeito? ah já disse tem alguém aí? tá muito divertido esse negócio e aí acaba que tá ah é é muito comum a gente viver um luto quando acontece algo surpreendente na nossa vida e eu vejo muito esse luto como uma forma que a gente cria de buscar integrar esse novo esse maravilhoso ser que você se permite ser tá se permitindo ser e tá se tornando aquele aquela armadura aquela carcaça antiga então quando eu vejo vocês falando assim olhando pra ela e tipo assim cara ela não respeita que eu fui mexida aqui nesse copo e fica aí brincando zoando essa mulher não é possível velho eu nem pensava Marcos eu não conseguia pensar depois da carca eu só tava assim ah como ela tá tão ah sei onde mesmo que a gente tá indo agora em que supermercado que a gente tá entrando mesmo mas eu vejo o pessoal dando essa significância assim sentindo essa dor que as coisas tem que ser um varto sabe tem que ser difícil tem que ter esforço se não rolar sangue não valeu a pena pode pode pra essa porra rolar por Deus vamos destruir descirar por favor sim todos os lugares então onde a gente fez o esforço o caminho mais mais importante o caminho mais o caminho de pedras a dor o esforço a dor o caminho de pedra o sacrifício ao invés da diversão como o caminho pra pra criação daquilo que a gente deseja ser e da nossa vida vamos destruir e descriar sim por favor toque em porrada isso tudo ui gente eu tenho alguém que tá bocejando horrores aqui essa é a sua estagiária né essa é a escravidão desse mês que eu faço ela sofrer todos os dias horrores é por isso que eu tô ouvindo a cisadinha de fundo que desgramada não tem nem um áudio aberto né ai ai coloca o link da selena no bate-papo vai já vou colocar ela acabou de falar que você é o rei do podpok love que moral é essa ela nem te conhece já tá te chamando de rei do podpok ela pode me chamar de shogun do podpok eu tava no evento né sábado passado com o pessoal rindo a horrores zoando todo mundo tudo e a todos e nessa brincadeira um cara virou e falou assim não porque era um evento feito por duas alunas minhas ai elas falam assim esse pessoal fica pagando pau pra você falando que você é mágica e tal você é o shogun eu falei de onde que esse cara tirou isso mas eu fiquei rindo tipo assim na cabeça dele o shogun tem alguma coisa a ver com magia com misticismo ai eu falei ah tá bom tá tudo bem eu aceito também o shogun a shoguinha o que for shogun ai a outra falou assim o shogun né eu falei não mas tá receito também tá misturando mas pode mandar que é nóis não tem problema como seria ser essa energia divertida né e trazer a diversão que se requer a cada momento e tudo que impeça isso vamos isso aí descrear sim aí colocaram aqui num sono e eu andei numa semana cansada e me veio aqui também o quanto a gente tem usado essa coisa de cansaço de sono pra evitar o sexualness e essa energia orgástica da vida verdade você com a energia orgástica da vida consegue tá com sono oi miga que não permita não não trata não tudo que sai pra você Antuana vamos destruir te criar por favor sim óbvio pode eu vou gravar isso aí num cinto e bater na Lully pra ver se ela fica tatuada com essas frases aí nojenta só vou só vou pode ser mais divertido é verdade eu achei que hoje ia faltar bateria pra mim eu tava bem cansada eu vi com a sua carinha tem sido bem divertidas mas né tem exigido do corpinho mas é começar verdade que a alegria é dar uma carregada na bateria né aham ah é por isso que você fica me ligando né Lully safada quando acaba todos os motivos pelos quais eu te ligo opa normalmente eu quero ver você entrando no banho mas você nunca deixa amigo eu vou te mostrar eu entrando no banho tá gente a gente faz isso o dia inteiro entendeu e tá tudo certo não não tá tudo certo porque eu não vi ele entrando no banho ainda não mostrou é foda né dê tudo menos intimidade os sábios falavam isso os sábios falavam mas como eu não sou sábio eu sou só um bobo então porra que pode e foda-se todos os locais que vocês não se permitem ser a mais ou falar a mais ou brincar muito a mais muito além dessa realidade com total facilidade por medo de ser bobos ou se passar por bobos se permitem descrir descrever tudo isso sim ai 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 e além bobos exibidos esse cara se acha fora da realidade foca e pode tá vendo a Flávia aqui na tela ela tá com essa cara de santa e anjo aqui cadê a Flávia achei ela fala mansinho ela fala assim docinho ela fala docinho ai tem um furacão dentro desse ser desse corpo que quando ela fala ela ó só aqui ó em todo mundo boazinha e ela faz todo mundo ela vem com essa cara de anjinho ai mas não pega mais ninguém não Flávia eu sou anjo todas as definições que você tem usado Flávia pra limitar as infinitas possibilidades do que você pode ser vamos descrever descrear por favor sim pó que pó e que te impede de ser como é que é um furacão como é tô jogando um pouquinho de tô jogando um pouquinho de pitadas de S.O.P. nela temperando vou jogar aqui na na quina do cotovelo pra cá joga uma toda mansinha toda mansinha assim toda boazinha assim essa cara dela aí ela larga uns processos do meio do nada assim né tipo se você pudesse ser maior do que você é hoje aí você fala pá pregou a pessoa na parede vou beber como pode melhorar pessoal tem perguntas vocês perceberam que são nove vinte e cinco e se deixar a gente vai falar aqui a noite inteira e dá risada a noite inteira né então como pode ser mais divertido perguntas dúvidas colaborações eu não sei mas a Bruna tá dizendo que ela tá num sono só é foi daí que veio aquela história do cansaço porque daí eu lembrei como eu tava cansada antes e agora é engraçado não tô mais capaz que eu vou terminar e não vou conseguir dormir é como pode melhorar quem sabe se ela recupera o sistema pra mim também opa mas quem recupera o sistema é tu Luli tá aí eu recupero o sistema toda hora mas talvez ela se junte a mim ó ela aí dizendo obrigada gente recuperando o sistema faz um dois três quatro cinco praga e recupera esse sistema você já acordar pensando que você tem que recuperar ele ser infinito pode ser o que ele quer talvez eu queira recuperar o sistema o que vai criar mais nesses dez segundos recuperar o sistema então vai vai é recupera tá tudo certo tá tudo lindo meninas eu tenho churrasco pra ir tá bom sectioners aproveite por nós nossa imagina é o cara que me chamou de shogun ainda uau fala fala eu falei de você velho lá galera acha o máximo pensa no cara comédia viu nossa pensa na turma sem noção adoro essas coisas a moça a moça que chamou de shogun também vai ela vai nossa deixa eu lembrar se lembrou do negócio engraçado a gente despedindo né todo mundo despedindo tchau tchau aí essa doida aí me deu a mão assim falou acompanha energia aqui né na minha mão tal faz alguma coisa que corra é essa né pensei né aí o namorado dela do lado olhando eu falei que eu vou ficar pegando na mão da menina e jogando energia nela vai se ferrar aí eu falei assim ó você bebeu aí ela bebi eu vi que você bebeu também mas tem alguma coisa contra aí o namorado dela já entrou zoando você quer energia mesmo filho tem uma tomada aqui ó vai dar super certo também eu vou me lembrar dessa da próxima que alguém fala assim trabalho com a energia eu falo assim trabalho com a eletropaula né falar não aqui é a selgue não não sou da selgue né ai gente lindos seres quero já deixar meus agradecimentos Luciana maravilhosa muito obrigado por esse convite temos mais vamos fazer mais espero que a gente possa criar muito mais e deixa o tema aqui que eu falei pra vocês sobre equilíbrio estabilidade já vamos anotar e colocar na agenda que a galera boa que a galera tá meio assim lutando pra manter equilíbrio sabe e eu não sou muito fã dessa luta não sou mais fã da fluidez fala das tuas classes antes de você encerrar tá nossa boa pergunta é tanto caos que nem sei não hoje em dia eu funciono de uma forma bem engraçada assim junta duas pessoas falam assim nossa quando é que você vai dar base falei quando é que vocês desejam até o final de semana falei então vamos é nós aí eu faço um flyer lança aparece mais às vezes essas duas que pediram nem aparecem aí aparecem outras pessoas e tem sido bem divertido assim como pode melhorar escolha essa facilidade pra sobrecriar isso tudo aí a Anny louca rindo aí porque com ela foi assim falei tem uma pessoa que tava com as mesmas reclamações que você ela sério foi sério ela também tá querendo fazer o curso de barras ela sério sério mas agora vamos tirar essa seriedade vamos manter a brincadeira e vamos fazer essa classe e foi super legal então assim que são minhas classes as pessoas me ligam me pedem alguma coisa marcam um dia eu crio um flyer lanço e vira um convite né não me joga na Medina que fala do ozonioterapia ela tá falando não vou falar nada não relaxa Anny fica entre nós Lully sua louca que maravilhosa contribuição você é e tá cada vez mais bonita com essa tatuagem de caminhoneira aqui do lado assim acho massa você não se divertiu metade que eu me diverti o que que é? você não se divertiu metade que eu me diverti fazendo isso sério? sério? eu dei banho em 10 cavalos eu me esfreguei em 10 cavalos eu penteei crina de 10 cavalos que contribuição é essa? eu vou pra uma fazenda com cachorrinhos e vou deixar esses carinhos andando em cima de mim com certeza 10 cavalos andando em cima de você acho que não ia ser legal 10 cachorrinhos pode ser cavalos não 10 cachorrinhos de boa eu já tenho um filhote Samoeda sem noção de um amigo que fica andando em cima de mim filho da puta uma vez que eu chego lá eu sento no sofá pra fazer carinho nele ele fica andando em mim e tal o bicho é louco e se eu parar um momento de carinhar ele ele fica fica me amassando aqui o braço fica pedindo sabe? seres encantadores mas muito obrigado por trazer essa tona e eu lembrar que eu posso criar isso amanhã eu vou criar isso como pode vou lá amassar ele dar um soco nele e aí ele gosta e dá tudo certo isso é muito bom mas muito obrigado por sempre trazer à tona as coisas que eu sou e que hoje em dia eu reconheço mais e mais graças a vocês meninas eu tô de celular eu só faço com uma mão senão cai o celular queridos como eu posso agradecer vocês e você Lula o que que tem você tá aí? posso falar? por favor queria convidar todo mundo dia 28 e 29 de outubro agora a gente vai ter a classe da Suzy Godsey que é o Talking to the Animals conversando com os animais vai ser em São Paulo um dia e meio em sala de aula falando sobre todas as as ferramentas que a gente puder pra contribuir com essa com essa parte de conversando com os animais mesmo e muitas quebras de paradigmas daquilo que a gente cria na nossa vida de que os animais são nossos de que eles são só nossos de que eles não podem ser de mais ninguém de que eles não têm vida própria não são seres próprios e é uma classe fenomenal a Suzy é uma é um furacão do Axis com aquele jeitinho doce dela discreto ela faz um rombo na gente e a vida nunca mais é a mesma e daí eu vou convidar vocês também pro S Cavalos que vai ser em novembro em São Paulo Sorocaba é uma classe onde a gente vai trabalhar com fáscia e os cavalos são contribuições gigantes enfim é o Andrew que vem a gente se alguém tiver alguma dúvida manda inbox a gente está começando a espalhar nos grupos as classes que eles vão fazer e a gente tem mais surpresas de cavalos pra esse ano ainda e pro ano que vem então qual é a tosa alegria né eu queria fazer uma classe com a Lully é também mas a Lully também vai te falar é fácil fale gloriosa e suas minha querida nada marcável nesses dias quer dizer digo axis né porque as coisas da Vete eu sei que estão bombando as coisas da Vete estão bombando e eu escolhi nesse momento fazer o host da galera trazer trazer o pessoal que vai falar sobre bicho é uma contribuição gigante pra mim ainda estou querendo uma classe de barras pra esse fim de ano mas assim na hora que apresenta energia quase todos os meus finais de semana estão super tomados e o que mais é possível né pode melhorar e ser mais divertido ainda não vou poder te visitar então só pra saber por que não você pode vir me visitar todos os momentos meu amor mas você é toda enrolada velho que saco eu desenrolo qualquer coisa pra você vir me ver só tava esperando ouvir isso tá bom agora vai ter que ir agora eu quero ver e eu quero ver ela desenrolar oxe eu não desenrolar você vai junto aí a gente enrola todo mundo eu sabia que você ia me puxar pra essas bagaças aí eu não vou ficar dando banho em cavalo já falo logo é minha cara de ser lavar jato de cavalo que é lavar jato de cavalo pode falar que existe diversão não sai fora vai ter um curso muito legal eu lembro quando eu era pequeno peraí tem um CHCR da Alissen com um casal Rondelli em Brasília então se for contribuição pra alguém de Brasília tem esse óbvio Cavalos de novo não consigo fugir disso diz o que é o CHCR pro povo Lolezo que é Cavalo Consciente Cavaleiro Consciente Cavaleiro Consciente e o S o que que é eu verdade que não sei o S o S é um processo corporal de fáscia que pode ser ou para humanos ou para receber é uma letra vai continue o S é uma letra processo corporal que trabalha fáscia em animais e humanos então esse específico pelo que eu tô sabendo o Andrew vai fazer o S Bodies que é só pra humanos antes e depois ele vai fazer um S Horses o Stravaganza que normalmente é junto cavalo e humano junto dessa vez não vai ter mas foi a classe que me despertou pro Axis foi a classe onde eu percebi que o meu corpo desejava outras coisas e que a mente barulhenta tinha que silenciar então não sei se se isso cabe a todo mundo mas se isso for um chamado a classe é fenomenal a classe é o descobrir o corpo através dessa técnica pra mim foi indescritível pra maior parte das pessoas que fez esse curso a galera só tem só tem coisa legal pra contar só tem assim se descobrir através de fazer essa técnica com cavalo então se alguém quiser participar tem um anúncio que eu quero fazer sim eu tô planejando uma classe de facelift pra esse mês até o Rodrigo que tá atendendo o telefone foi meu aluno e tem uns feedbacks bem legais sobre o facelift e assim quanta diversão a gente pode criar sendo esse presente pra outros corpos e pros nossos corpos ativando 29 energias que de de quebra a gente fica um pouquinho mais jovem e começa a tratar dor aumenta a libido a gente se sente bem mais legal e como pode melhorar as infinitas contribuições com o Facebook pote criando uau não tem data mas a Bárbara ela falou como chama mesmo você entendeu qual foi a parte que ela entendeu né safadinha tudo bem sem julgamentos tá depois a gente fala sua safada então fica o convite aí pra quem quiser até vir criar junto essas coisas né já que vocês dois também podem dar esse workshop vai ser bem divertido eu não então eu vou falar da possibilidade semana que vem pode ser epá sabe quem a gente tem marcado pra semana que vem um outro lindezo coisa mais linda meu Deus coisa mais gostosa da Rússia ser gay estamos ser gay é tradutor do access voltou agora do maestro fez o CF em Roma junto comigo é um fofo maravilhoso russo a gente vai ter a Ana traduzindo de novo se tudo é certo como pode melhorar tá marcada um tempo e a gente o tema que ele escolheu foi comunhão pra mim é delicioso essa ideia de comunhão ui que assunto ui aham e é uma coisa maravilhosa né ele é uma pessoa muito doce assim e também é dos presentes do ano passado da viagem ali pra Houston e Denver em setembro enfim como pode melhorar é o que nós temos agora para a próxima semana apresentando e depois do ser gay tem o que amiga depois do ser gay agora eu tô até assim ó tem tanta gente tá uma movimentação que a gente tá com as datas algumas coisas sendo ajustadas tá e tem pessoas pedindo que louco né isso nunca imaginei achei que eu ia ter o maior trabalho de ter os convidados mas agora tem gente pedindo pra participar então a gente tem confirmado dia 23 a Luli volta junto com a Selena Ardelian Ardelian né a gente falou um monte dela hoje então daqui três semanas duas semanas três semanas ela tá aí no final do mês dia 23 como pode melhorar a gente tem o o Matt Boschler não sei falar o sobrenome dele que é americano que pediu pra participar também tá vindo pro Brasil enfim que mais é possível tem as coisas a confirmar por enquanto é isso a gente tem mais duas ou três pessoas aqui pra outubro só pra fechar os temas ainda não estão bem fechados enfim pode melhorar também mas temos uma turma boa aí eu tô na pergunta de quem mais né convidar se alguém tiver gente sugestão de temas ou de convidados por favor e falando de classes eu só queria falar de duas três classes 22 agora desse mês de outubro eu tenho uma classe com a na verdade é uma classe da maravilhosa Maomirei um fundamento e ela me convidou pra cocriar essa classe eu fiquei feliz de participar do fundamento com ela e na sequência ela vai fazer uma classe de três dias de corpos isso vai ser em Curitiba já na sequência a gente tem ela tava num zoom agora há pouco ela tava num zoom agora há pouco falando dessa classe sobre três dias de corpos é verdade e na sequência logo termina a classe dela é porque 22, 23, 24 25 o fundamento daí 26, 27, 28 três dias de corpos e no final de semana seguinte já temos o escolha de possibilidades né a Flávia tá perguntando quem vai dar os três dias de corpos em Curitiba é a Naomi Rem ela é recém-habilitada pra dar essa classe que tem pouca gente ainda no Brasil né a gente tem Márcio Lopes Alice Lopes Naomi e eu acho que é só isso né só os dois isso e mais a Naomi três pessoas três dias de corpos Flávia eu precisaria te confirmar mas eu acredito que é na sequência desse fundamento deixa eu só confirmar aqui a data do fundamento bem certinho pra não falar besteira e a gente ainda tem em novembro 22 a 25 o fundamento e começa então três dias de corpos no dia 26 de outubro Flávia 26 27 e 28 são três dias tá e em novembro quem assistiu semana passada que a gente teve Júlia Souras conosco aqui no Zoom ela tá vindo pro Brasil fazer um fundamento uma classe de barras em São Paulo se eu não me engano agora 13 14 13 a classe de barras 14 15 16 e 17 a classe de fundamento em São Paulo é hotel Eritage nem gente porque a data tem 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 gringo aqui assim aqui todo mundo vindo pro Brasil como pode ser mais divertido gringaiada tá tomando conta tá tô tomando conta já sei até pra que classe você quer ir tá claro eu que ele vai pra da Júlia é lógico lógico que ele vai fazer companhia pra assistir a classe do Andrew qual pode ser mais divertido eu lógico gente eu tô escolhendo o cop com um brendão o brendão o cara brendão derrete todo mundo com pergunta simples nem altera nem altera fica rindo à toa não gosta desse cara esse cara é foda como posso sobrecriar isso mas a gente conversa tá sua louca gente linda obrigada obrigada amigos gatona dona Lulis gatão seu Marcos obrigada gente gente que tá até agora aqui ó a Anny o Dan Flávia a Mames a Rê o Rodrigo a Silvia mais o pessoal que já foi oi? convida a Renata pra possibilidades manda ela parar de ser cara de pau e ficar se escondendo atrás de ser Renata e aparecer pois é Renata eu já convidei ela pra gente fazer uns vídeos é um negócio que como pode melhorar escolhas de 10 segundos ó ela só dá risada ô filha se eu te quito aí você vai ver se eu não te coloco na frente do vídeo faço você dançar saindo da gaiola aí só pra você parar com a gaiola eu na real tô até com saudade dela de tanto tempo que eu não troco os processos com a Rê a Rê é a parceira número um das trocas aqui em Balneário nossa queridíssima super potência dos corpos vamos falar bem a verdade ela é a bicha é um furacão também fica aí ó escondida na tela fechada aí pode aparecer viu dona Renata fica pipocando igual o pessoal que não quer virar tradutor também fica pipocando mas eu vou começar com a pessoa a Ludi fala inglês bem pra caramba morou nos Estados Unidos e tudo mais eu tava falando era de você tá não sei de que jeito não sei de que jeito tem de tudo belezinha eu acho que eu posso encerrar a gravação né a gente pode ficar fazendo bagunça aqui sem gravar isso eu não tô vendo ninguém querendo ir embora Luciana não eu não tô mas isso tudo precisa ir pro YouTube mesmo pra gravação de todo mundo que não assistiu amiga segura aí que o Marcos tá querendo pro churrasco ele nem chamou a gente ai Marcos como é que tu não convida não vai que tem vegano aí e tal eu não gosto de soltar as pessoas já bato foto de um prato cheio de coração de galinha pra galera grilar já rola as brigas de família na hora na hora meninas mas é sério e ao mesmo tempo não é Marcos sendo Marcos como a gente pode criar mais com isso tudo né eu saio daqui hoje bem feliz já pensando assim ai o que que eu posso fazer de divertido logo cedo ou em breve a outra pedindo endereço do churrasco vai tomar banho na santa o que que você falou Luli mesmo né ela tá querendo ir com você no churrasco a Anny ai minha filha você comeu carne de pescoço a hora de ficar se enfiando nos negócios velho te amo mas não vai ser dessa vez que vai comer churrasco ela dando piruetinha aí de alegria lindas volmi tô sendo esperado pra animar uma festa ali né vai vai animar e aí é isso o que mais é possível pra festa vai ó ó ó ó ó ó beijos tchau gente muito obrigado pela presença de todos vocês que se mantiveram até hoje até agora com essa besteiraiada aqui beijos beijos era ele foi mesmo tchau foi tchau e pronto tchau Luli tchau gente ah não ele tá ali ó só olhando na surdina vou parar a gravação tá beijos quem quiser ficar conversando fica mas eu vou parar a gravação tchau 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 tchau